O sorriso dela é tapa na cara da sociedade A sua vida é cara limpa, não tem maquiagem Não é porque usa roupa curta que o coração dela é vulgar Não é porque se entregar de primeira que ela não é pra casar Tem que respeitar, tem que respeitar Independente, financeiramente, sentimentalmente, direitos iguais Vai com calma rapaz, vai com calma rapaz Independente, financeiramente, sentimentalmente, direitos iguais O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Se demora eu te limpo todinho, tudo bem demora não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada, o meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma escovada Toma vergonha da cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer confiar Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexe, mexe Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um ta, 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 tu, tu Que canne mostrando o poder desse bumbum Ta, 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 tu, tu Que canne mostrando o poder desse bumbum Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo vai ter prova e ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira surto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia acaba enchendo no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte e na enganação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Cansei da sua cara E do que você fala Desculpa mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Não se manda, anda, nem é bom de cama Fala, 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 mas na hora H Já tô em outra solta Com as amiga louca Se não entendeu eu vou explicar Não deixe em te dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim Vem, seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bubu, balançou, bubu, bateu Solteira assim, sozinha nunca Sai pra curtir, não tem desculpa Me olha com sorriso no canto da boca Pra provocar Ela é o sonho deles e o pesadelo dela Você pode até levar pra casa Mas só se for na dela Só se for na dela Stop, stop, stop Que ela é top E a festa para pra te ver dançar Stop, stop, stop Que ela é top Provoca e vai descendo devagar Stop, stop, stop Que ela é top Que a festa para pra te ver dançar Stop, stop, stop Que ela é top Provoca e vai descendo devagar Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso Desce com carinho Ao som do pontinho Em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai De frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa De frente O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na saliçazinha Saliçazinha Na saliçazinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Na saliçazinha Na saliçazinha Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contadinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço eu te incomodo, amor eu acho é pouco Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Onde ela chega ela chama atenção De vestidinho preto ela desce até o chão O recalque grita e os cara mexe Ela é o luxo e chama a atenção do chefe O copo sempre cheio com o isque do melhor Não quer compromisso e prefere estar só Cortando um sonata e um Volvo branco Arrasa por onde passa E manda beijinho debochando Ela é terrível, é a mais cobiçada Ela tá de patroa e odeia ser bancada Ela é impossível, que menina danada Admirada Ela se produziu inteira, gastou toda a maquiagem Com esse vestidinho curto Ela tá de sacanagem Bem na porta da boate Ela encontrou seu ex Foi aí que percebeu a besteira que ele fez Vixe a putz nossa Olha ela dançando como ela rebola Vixe a putz nossa Colocou silicone e agora cê chora Vixe a putz nossa Livre e solteira tá maravilhosa Vixe a putz nossa Agora ela vive do jeito que gosta Vixe a putz nossa Olha ela dançando como ela rebola Vixe a putz nossa Colocou silicone e agora cê chora Vixe a putz nossa Olha ela que gata É a mina mais top do nosso rolê Gostosa Vou mandar um veneno pra te enlouquecer Que cola Então sobe o grave e repara a novinha descer Olha ela que gata É a mina mais top do nosso rolê Gostosa Vou mandar um veneno pra te enlouquecer Que cola Então sobe o grave e repara a novinha descer Repara aí irmão Repara aí irmão Bola Essa novinha desce até o chão É for uma ignorância desse pobolzão Que só numa sentada vai te enlouquecer Bola Essa novinha desce até o chão É for uma ignorância desse pobolzão Que só numa sentada vai te enlouquecer Olha ela que gata, é a mina mais top do nosso rolê Gostosa, vou mandar um veneno pra te enlouquecer Vai que cola, então sobe o grave e repara a novinha descer Eu nasci assim, tá pra nascer um boy que vai mandar em mim Eu saio, chego a hora que eu tiver afim Agora eu tô solta, solta Só acorda pra vida, né? Lugar de mulher onde ela quiser Se mexeu com uma sabe como é, mexeu com todas, todas Uso a roupa que eu quiser, beijo a boca que eu quiser Não se brinca com mulher Eu quero, eu posso Eu quero, eu posso Eu quero, eu posso Eu faço do jeito que eu gosto Eu faço do jeito, eu quero, eu posso Eu quero, eu posso Eu quero, eu posso Eu faço do jeito que eu gosto Eu faço do jeito Tu acha que eu não quero? Não ouviu nada Cuidado que eu tô preparada Meu fogo tá discreto Controlada Tu tá jogando bola com granada Mas tu quiser Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Vai ficar assim Ah, ah Vem sem medo pro meu mundo Gosto quando vai bem fundo Se não sabe eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu sou pior do que cê possa imaginar Eu tenho a língua afiada Cada frase uma navalha Sou mais quente que o Saara Eu não tô nem aí Porque cê pensa o que cê fala Sigo subindo na escala De santa não tenho nada Se quiser pode ser